Olá, eu sou a Rafa do canal Rafa Fê e hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo móvel com inspiração dos quadros do Juan Miró. Mas antes de começar o nosso passo a passo, não esquece, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos com bastante conteúdo e atividade para você. Vamos começar? Para fazer o nosso móvel com o tema de Juan Miró, eu vou precisar de acetato. Você pode usar também embalagens plásticas, como essas que vão aparecer aí em cima. Eu usei acetato, eu usei uma parte da garrafa pet, vocês podem imprimir o quadro dele que eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição do vídeo. Um formato circular, alguma coisa com formato circular para poder fazer os círculos. Nosso móvel do Juan Miró vai ser feito com vários círculos, eu vou usar um, dois, três, quatro, cinco, seis círculos. E a parte de cima do móvel eu vou usar um círculo feito com a garrafa pet. Eu já cortei os círculos, já cortei o meu arozinho da garrafa pet. Não podemos esquecer de linha para poder pendurar os móveis, uma agulha para poder furar. E agora eu vou desenhar. Eu resolvi não imprimir, eu fiz o meu desenho aqui inspirado no quadro do Juan Miró. E aí, olha, eu já fiz o primeiro e eu vou fazer os outros. Eu usei caneta permanente. Não esquece, se você errar, você pode apagar com acetona. Então é só você posicionar o seu círculo e desenhar com bastante cuidado. E eu vou fazer a mesma coisa com os outros círculos. Nossos círculos já estão desenhados e agora nós vamos pintar. Para pintar, eu usei a própria caneta permanente para fazer as partes pretas e eu usei tinta acrílica para fazer as partes coloridas. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.